Tivemos a oportunidade de falar com este jovem chamado Sartre, o humorista de baixo 3 de fevereiro. Ele nos contou mais sobre ele, mas até que nós ficámos bem satisfeitos e deixou contato para quem estiver muito interessado em seu comunicar para ele. E ele vai responder as suas mensagens. Vamos à reportagem! Olá muito, boa tarde, meus jovens, minhas jovens. Estamos aqui com um miúdo humorista Saxi, diretamente da Datschmoy. Ele localiza-se no 3 de fevereiro. Ele vai falar um bocado sobre a carreira humorista. Estamos aqui com um jovem muito talentoso e etc. Vamos falar com um pouco. Olá muito, boa tarde. Boa tarde. Como te chamas? Saxi. Saxi, acompanhei que tu és um humorista daqui da Datschmoy. Isso aí é verdade? Sim, sim, é verdade. Faço muito mais. Também sou cantor nessa área. Japão, mais ou menos. Cantor, mas a minha vida mais que eu levo, a minha vida é ser humorista. Bem, ser humorista, isso requer que, como nós, entrevistadores, nos obriga aqui, que você possa deixar suas páginas, um número, para que nós possamos encontrar os seus trabalhos. Sim, isso será mais fácil, porque, para quem estiver muito difícil em tirar vídeo comigo ou em ter comunicação, é só levar meu número aí, 8561-26-369. Repito, 8561-26-369. E minha página do Facebook é só pesquisar Saxi e Lasterman. Vai sair, é só curtir a página, assistir o vídeo, por like. Bem, aqui há outros que podem estar interrogados aqui, mas essa palavra Saxi, como se escreve? Será que podem usar detalhes aqui, cada letra aqui, para escrever Saxi? Tem que entrar S, A, S, L, S, G, G, S, L, S, G, G, pode nos falar um bocado? Ah, essa Saxi é muito simples. A essa eu pôr S, A, X, H, e está Saxi. Bem, nós ouvimos aqui com o menino humorista da cidade de Shimoyo, diretamente do 3 de fevereiro, o bairro, né? Do 3 de fevereiro. Pessoal, sigam o miúdo, deem o like e muito mais.